E o inverno está sendo marcado pelo frio intenso no sul do país. Um quero-quero, ave símbolo do Rio Grande do Sul, amanheceu em meio a geada nos campos de Criciumau, no noroeste gaúcho. A ave é considerada a sentinela dos pampas, por estar sempre alerta, defendendo bravamente seu ninho. As fotos foram tiradas durante a semana por agricultores de Criciumau e por Leila Hoover, e encaminhadas pela extensionista rural da Emater Ascar, Ângela Serve. E no dia 20 de julho de 2021, aproximadamente 7 horas da manhã, a dona Idalina Pezzini fez essas belas imagens registrando a estação mais fria do ano, na comunidade de Pontão, em Santa Bárbara do Sul. Obrigada pelo registro. Nesse inverno, que nós estamos agora no mês de julho, estamos tendo frios com bastante intensidade, mas esses frios fazem parte do inverno do Rio Grande do Sul. Então, as culturas estão sendo beneficiadas em função disso. Tem também ocorrência de geadas que contribuem para a eliminação daquelas plantas voluntárias, tanto de soja quanto de milho. O frio, então, favorece o vazio sanitário também, eliminando aquelas plantas de milho e de soja voluntárias que ocorrem. Então, é um período que nós temos a expectativa de ocorrência dos frios. Então, é um momento que o frio, ele é bem-vindo, claro, que dentro de um grau de normalidade, que não haja um excesso de frio ou de neve que cubra. Nós temos todos os extremos, mas o frio agora é o período da ocorrência dele e nós temos sempre a expectativa que ele venha nesse período e ele é bem-vindo nesse momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.